Então meninas, estou a sentir esse calor infernal, oh meu Deus, eu não vou sair de casa, mas decidi gravar um vídeo, assim mais para o verão, de não fazer aqueles biquinis todos standard, não sei o quê. Já, este aqui não está nada especial, mas se nas fotos, vocês vão tirar as fotos, não fica tipo, oh meu Deus, fiz a mão para dar. Então pronto, eu vou fazer isto, por acaso até foi muito fácil, não percebo de quase nada, mas já vou-vos ensinar então, como é que se fazes. Ah, não sei o que está aqui, não sei o que é isso, tipo, não precisam estar a comprar um biquini novo para fazer isto, eu só vou prender isto aqui, que é para não se soltar. Ah, não sei o que está aqui, não sei o que está aqui, não sei o que está aqui, mas já vou-vos ensinar então, como é que se soltar. Super básico E fica super bem no corpo Bom, este é o meu outro biquini, simples, como podem ver E essa cor fica muito bem O que eu vou fazer é uma cena muito, mas muito simples De novo, mas com a parte de cima Fazendo assim E depois é só apertar aqui atrás, dá uma mão Para isso não sair E não cair também E fica assim E aí ficou bem giro Mas pronto Agora vamos ao outro Agora vamos ao segundo Para mim Ser assim Oi Assim E eu só apertar aqui Oi Cris Cris Mas que eu vou tomar uma buéca Lore Então E pronto Fica assim Tchau 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 Tchau